O ingresso de ar frio e úmido que vem do oceano em direção ao continente, através dos ventos predominantes do quadrante leste a sudeste, ou seja, um processo de listada, acabam contribuindo para a formação de muitas nuvens carregadas em boa parte do centro-leste da região sul do Brasil, com chuvas mais volumosas no litoral norte de Santa Catarina, litoral do Paraná, onde em alguns momentos essa chuva pode ser torrencial, podendo trazer alagamentos, enxurrada, deslizamento de terra, queda de barreira, transtornos associados a desmoronamento, enfim. Nessas áreas é que eu chamo um pouco mais de atenção, porque a listada fica bem ativa, e como a gente já tem uma cadeia de montanhas nessa região, tem essa condição aí de chuvas orográficas, ou seja, você tem essa barreira física que é a Serra do Mar, tudo isso acaba implicando na manutenção e organização de muitas nuvens carregadas que dão suporte aí para que a gente tenha essa chuva mais volumosa nesses setores. Nas outras regiões a condição é um pouco mais tranquila, segue com chuva, garoa e períodos de melhora e temperaturas agradáveis, isso eu digo para o litoral de Santa Catarina, alguns pontos dos Planaltos, Vale do Itajaí, e provavelmente, provavelmente que nas áreas mais do oeste da região sul do Brasil, nós vamos seguindo com um padrão de nebulosidade variável, hora sol, hora muitas nuvens, e lá de vez em quando alguma chuva passageira não pode ser descartada, essa chuva ela pode vir sim na forma de temporais, temporais localizados, e essa perturbação nos níveis médios da atmosfera, ela também pode estar reforçando algum temporal assim, localizado, que venha com algum granizo, alguma ventania, mas seria em um outro ponto aqui da nossa região, tá? Então no geral são chuvas passageiras mesmo, alguma trovoada localizada, e bem isoladamente algum ponto aí que tenha ocorrência de algum granizo, alguma ventania em um outro município aqui da nossa região, tá certo? Bom, então assim ó pessoal, mínimas, já dá pra perceber que tá já friozinho pros padrões aí pra época do ano, mínimas em torno aí dos seus 15 a 18 graus na maior parte da região oeste do sul do Brasil, 10, 8 graus nas regiões serranas, principalmente ali em São Joaquim, Bom Jardim, Urupê, Marubici, e nas áreas do litoral tá em torno aí dos 16 a 18 graus, 20 graus, mas mesmo assim é uma temperatura que ela já chama um pouco de atenção, ela é uma temperatura mais amena, então é um padrão assim bem típico assim de outono dentro do próprio verão, né? Digamos assim, daria até pra chamar isso de um invernico, como eu e o Coutinho a gente tá falando em alguns locais. Mas assim ó pessoal, essa condição ela é válida só pra, eu acredito que até o fim de semana, depois a próxima semana aí já começa a esquentar de novo, e volta aquele padrão que a gente teve aí no fim de semana passado e na última semana, daí volta até aquele calorão mais assim dentro dos padrões aí do verão. Tá? Então essa condição aí que a gente tá tendo agora de lestada, que são esses ventos que sopram do mar em direção ao continente através dos ventos de sudeste a leste, o vento sudeste e leste dá suporte de umidade e dá suporte de ar frio, então por isso que a gente tem essas temperaturas mais amenas agora nessa época do ano. Mas isso não é uma temperatura que tá acontecendo já há muito tempo. Semana passada tava quente, semana retrasada tava quente, todo mundo lembra, teve muita gente que me pediu quando que ia ter uma temperatura mais amena pra dar aquela refrescada, eu falei logo, logo já vai ter essa semana que a gente tá tendo agora, então pelo amor de Deus não me reclame dessa temperatura amena que teve muita gente que pediu. Tá certo? Logicamente que agora no decorrer da próxima semana já volta a esquentar de novo, mês de fevereiro também já deve ser um mês que inicia bem mais quente e as temperaturas mais elevadas, tá bom? Então o calor não terminou não, isso aqui é só um breve período de frio fora de época, de friozinho fora de época, mas logo logo já começa a esquentar, beleza? Então olha só pessoal, reparem que tem um vórtice frio que ele tá atuando bem aqui em cima de passo fundo aqui no Rio Grande do Sul, ó. Tá vendo, ó? Então esse vórtice aqui, essa perturbação aqui nos níveis médios da atmosfera gera essa manutenção de instabilidade sobre a região sul do Brasil. Em torno de 1,5 km a gente tem essa manutenção de escoamentos aí de leste, leste a oeste e isso faz com que a gente tenha bastante umidade concentrada nas primeiras camadas da atmosfera. E essa condição ela se deve por conta dessa região de alta pressão, principalmente por conta dessa região de alta pressão e dessa baixa pressão. Então tem um ciclone em alto mar com 1.009 HPA e tem uma alta pressão aqui na altura aqui do Uruguai, na altura aqui da província de Buenos Aires, de 1.024 HPA. E a combinação desse vento horário com esse vento anti-horário geram essa pista de ventos que fica direcionada para a região centro-leste de Santa Catarina, centro-leste do Paraná. E isso faz com que a gente tenha essa variação no tempo, uma atmosfera bastante indefinida, tem cidades que a chuva já acontece pela manhã, tem cidades que a chuva acontece durante a tarde. Aí os caras perguntam assim, pô, mas assim é fácil fazer a previsão? Pois é, mas vai fazer o quê, homem do céu? Se é assim que está a atmosfera, não tem muito o que dizer. Daí olha só, olha como é que está agora. Em Vacaria, Lagoa Vermelha, São Jorge, Nova Prata, Bom Jesus, aqui está tendo chuva. Ah, mas daí é fácil fazer a previsão, não sei o quê, porque, pois é, mas está chovendo agora e vai fazer o quê, homem? Não tem o que dizer. Está chovendo, tem que falar que vai chover de manhã. Parece que é um crime falar que vai chover de manhã para algumas pessoas, só porque a gente está no verão. Mas eu já expliquei o que está acontecendo na atmosfera. E aqui, ó, no centro-leste, chove o dia todo, o tempo todo. Lá de vez em quando que a gente tem algumas aberturas de sol nessas áreas aqui do centro-leste. E, ó, já está pipocando chuva aqui na região aqui de Erval Velho, Capinzal, algumas pancadas passageiras isoladas que já vêm acontecendo agora pela manhã. E isso deve evoluir, deve estar trazendo chuva na sequência do dia. Não tem muito o que fazer. É assim que está a atmosfera agora. É esse processo aí de Lestado, essa perturbação nos níveis médios da atmosfera. Então, ah, o que é que eu mostro aqui? Aquela condição de ar frio, espera aí. Vou estar mostrando aqui um mapa aqui que ele resulta melhor nessa... Olha só, é um vórtice frio. É um vórtice frio. Repare que as anomalias, elas são mais baixas. Então, esse vórtice frio aqui com essa espessura mais baixa, que está aqui na região sul do Brasil, resulta nessa perturbação que está acontecendo, que gera essas instabilidades. Olha só, a espessura aqui de 5.790. Então, repare que aqui embaixo, mais ao sul, a gente tem anomalias positivas com 5.820 MGP. Então, não tem, não tem o que dizer, né, cara? É uma atmosfera variada e pronto. Ó, aí a gente tem essas pancadas passageiras que acontecem já agora pela manhã, em alguns pontos bem mal distribuídos. Aí a gente fala, chove aqui, chove ali, no outro canto não acontece nada. E os caras acham que a gente está falando tudo que está acontecendo, mas está acontecendo isso, não tem o que fazer. Ó, aqui está chovendo, aqui não. Aqui está chovendo, aqui não. Aqui está chovendo, aqui não. Então, é assim. Chove aqui, chove ali, no outro canto não acontece nada. Logicamente que essas instabilidades, elas vão se agrupando e vão cada vez mais ficando unidas umas às outras e a chuva, ela começa a ficar mais generalizada, né? Evidentemente. Olha só como é que está essa atmosfera aqui. Já está chovendo em vários pontos aqui do Meio Oeste, aqui nas proximidades de Campos Novos. Há vários pontos que estão tendo ocorrência de chuva e tem algumas áreas que estão com céu limpo. Por exemplo, aqui em Chapecó, nesse final de madrugada, início da manhã, está com céu limpo. Está vendo como é que é a atmosfera? Infelizmente, é uma atmosfera variada. Hora, sol, hora, muitas nuvens e chuvas passageiras. Vamos lá. Essas pancadas passageiras acontecem a qualquer momento entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, sendo que o extremo sul, dificilmente. Algumas áreas do extremo norte também, dificilmente. E essas pancadas passageiras tendem a acontecer a qualquer momento dessa sequência aí de quarta, quinta, sexta e fim de semana. Pontuais temporais não podem ser descartados. E lembrando que as mínimas ao amanhecer, elas ficam mais baixas. Lembrando que algumas melhorias com o sol e alguns períodos de muitas nuvens ocorrem. E mínimas ao amanhecer mais baixas. Em torno dos seus 15 a 16 graus na maior parte dessas regiões que eu estou apontando aqui. Sendo que 10 a 8 graus no topo da serra e Campos de Palmas. Até uns 5, 6 graus. Até pode acontecer em um que outro ponto aqui do topo da serra. E uns 15 a 16 no litoral sul. 18, 20 nas demais áreas do litoral Vale do Itajaí. 17, 20 nessas regiões aqui do norte do Paraná. 15 a 18 graus nessas áreas aqui do Rio Grande do Sul. Mesma situação amanhã, um pouquinho mais friozinho. E vai seguindo, mesma situação na quinta e na sexta, né? E vai seguindo com temperaturas agradáveis durante as tardes. Sempre próximas aí dos 27, 30 graus nessa área em tons de laranja. 25, 27 nessas áreas aqui do oeste. Boa parte aqui do sudoeste. Norte aqui do Paraná, 28, 30. E uns 24, 25 nessas áreas aqui do litoral. 18, 20 nos planaltos sul e norte. Aqui do estado de Santa Catarina, sul do Paraná também. Seriam essas informações, pessoal. É válido ressaltar que a próxima semana volta aquele padrão normal típico de verão. Então, quem gosta de friozinho, aproveita essa semana. Tomar um cafezinho, fazer alguma coisa do tipo, que lembra o outono. Agora, quem gosta de calor, daí a próxima semana já volta aquele padrão normal. Beleza, pessoal? Não esqueça de inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe com seus amigos. E até logo mais, me acompanha nas redes sociais.